Música 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 Olá pessoal, aqui é o Anacorso e estamos aqui para mais um vídeo de Pokémon Black Version 2 e meus amigos estamos aqui em Driftville, já sabem e, hora da exploração não é? Porque no último episódio eu não explorei Driftville, como vocês sabem e é isso é hoje que vamos explorar lá então Bom, a única coisa que fizemos no último episódio, aqui em Driftville foi ir à casa ali em cima, naquele pleno alto, não é? Espera aí um kit está-se bem? Primeiro vou explorar, então vamos a isso, ah e entrei aqui numa casa num hotel no caso mas Ok, estou a falar do Thunders acho eu então Tranquilo Exato, se o Pokémon usar surf era top Ah é aqui que mudou um surf, não é? Acho eu Bom, vamos entrar aqui então e ver aqui que há Pokémon World Tournament Vou participar eu Olhem o que eu vos digo Pelo menos essa é a intenção Agora, vamos ver né? Bom, agora bem Deixa ver O que é que vai ter para aqui Piso 23 Vamos lá ver o que é que há Pode ser que me deem alguma coisa de interessante Hummm Ok, esta é estranha E deixa eu ver aqui Vamos Craggy Se a minha mãe trabalhou como recessionista num centro Pokémon Mano, não faço ideia Não faço a mínima ideia velho Não sei Dizem que sou parecido com ela Não faço ideia Bom Por favor, aceita isto Porquê que não tens de ter para a camara contigo campeão? Ok, Big Root É interessante Portanto, deixei uma casa Vou-te já a contar Top Pronto, primeiro piso Vamos a isso Pronto, isto está explorado Isto agora é só a TIG e a assassina toda Pronto Hummm Vamos lá ver o que é que tem mais para aqui Já entrei nesta Certo? Ok Deve pensar que eu não vejo, não é? Ah, vejo bem Cálcio Mais valer não teve isto Da boa Bom Seguimos Desta vez vamos aqui a este mercadito, não é? Espera, deve ter mais casas aqui, não tem? Mano, isto está muito diferente, velho Ok, não dá para vir para aqui, nem sei o que é que seria isto, mas... Ok Diga-me Tem mais hotéis aqui, olha lá o que é isto Ah, posso fazer Um Pokémon que sabe Struggle Bug Mano, é assim, eu não tenho Poderei vir a ter, mas não tenho, mano Não tenho Ora bem Diga-me Não dizem nada de jeito Ok É, não dizem nada de jeito, digo já Espera Espera Ele disse aqui uma coisa Há três anos A Templasma falou comigo Para me deixar o Pokémon ir Desde aí Tinho ficado em hotéis Para ser honesto, sinto-me sozinho Mas é uma boa coisa Mas é uma boa coisa não ter Pokémon Que são deixados para trás, abandonados, não é? E sentir triste-se Depois De eu ter morrido Oh, louco, mano Que coisa é essa que estás a dizer? Estás tudo cego, mano Ok Mais Everstone Obrigado Nunca vou usar, mas Agradeço Aqui é um Stunfisk Ok É, queria entrar pelo elevador adentro Sem carregar Primeiro peso novamente E saímos daqui Bom Pá, Driftville Dão umas coisas interessantes de eitas Mas nada de mais Não há casas Agora é só ateis Pelos bichos Portanto Top Temos aqui Cold Storage também Que ainda não fui Ainda falta ir Falta aqui Certos Este é o gajo das Ah, é o Charles Mas deve ter contigo Charles Não te lembras de mim? Não se lembra de mim Não se lembra de mim Estou bem triste Charles Digo-te já Tiro-te-o com a CG Leaf e Archon Não se lembra de mim Não se lembra de mim Como é que é possível? Bom, eu vou de Waterpulse No Archon Eu vou de Crunch No CG Leaf E vou de Crunch No Tirtua Por que não? Ok Só que estas já não são rotation Estas já são triple, não é? Mas não se lembra de mim Oh homem Não o curti É por teste demais, zé Tudo borrado, homem Até estou tecido de medo Pluck Foi o que deu Ah, tens o ultimo atacado? Está complicado, não está? Não está porque Pelo menos eu tenho a certeza Que é um ataque, não é? Ok Ah, usa Razer Shell Já no... No Kroh 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 Agora no... O Razer Shell no... No... Pronto Mano, como é que eu vi o alto? É o ultimo atacar, velho Não percebi essa Me ataca O CG Leaf, pronto Até que a primeira é normal Pronto Pronto Ok Ninguém subiu do nível Tchau Charles Ok É a mesma coisa Diz a mesma coisa Espera, já vinha este Não Não Ok Move Tutor Ah... Bug Bite Ok Hum... Bom ataque Mas não interessa Piso 11 Vamos lá Esta é a ultima casa Se calhar ainda vamos ao ginásio hoje Ah não, ainda tenho a Cold Storage Provavelmente ainda tenho que ir lá, não é? Vamos ver, depende Vamos seguir o rumo do jogo, mas é Se seguirmos o rumo do jogo É mais fácil, não é? Pronto, piso 25 Ok E vou ali agora falar com... Com o maluco Air Balloon Air Balloon é top Air Balloon é o curto Air Balloon Basicamente é Um item, não é? Que... Faz com que O meu Pokémon levite Mas quando é atingido Por um ataque físico O balão estoura E volta a ficar no chão Basicamente É top Eu gosto do ataque Do ataque não Do item, no caso Bom Saímos aqui Este é o ultimo E... Bom, vamos a ser do Pokémon E pronto, lá vamos nós E os meus três Pokémon E os meus três Pokémon Da minha parte Diga-me Ok O Clay é difícil Mesmo que vais contra... Tipo terra Com um Pokémon do tipo água Ainda assim vais ter uma luta difícil Mas é para ir? Bem-vindo ao Driftville Os elevadores são utilizados Pronto... Bom é para ir, é para ir Boas mano Bem-vindo ao Ginásio de Driftville Isto é para ti Pronto é tal água Bebam água, já sabe? Hum... O Clay usa Um Pokémon do tipo terra Bom Entre tu e eu Um Pokémon do tipo terra Não são muito bons contra Ataques do tipo água Eles também não gostam De... Erva Ou... Gelo Certo? Então... Neste Ginásio A área Em que tu andas Vai acender Não é? Vai ligar uma luz E pronto Isso é uma pista Para onde tens que ir Gosto Deixem-me ir aqui com o Hatchog primeiro Ah... Pronto Vamos lá então Ok Worker Noel Vai mandar um Ball Toy E eu mando o meu Hatchog Ainda assim estou fraco Mas como é que é possível isto ter acontecido neste jogo? É psíquico também Eu lembrei-me Lembrei sim, que sorte Ok O Clay é incrível Ele pode dizer Se os minerais estão ali Ok Ah, isto é tipo onde eu já estive Acendo luz Top Bom Vamos lá Três Três não curto velho Ainda por cima três é nível 29 Fogo E aí um gajo É o carapal de corrida aqui O Hatchog Pronto Super Fang É aquela base Tira metade da vida Não é? E agora nós o Crunch Bem jogada Bem jogada Bem jogada Onde eu vou ao 89 Era com um gajo de carinha né? Psych Up Não quero Arranca Tire-se aí Ball Toy Vou trocar Vamos por aqui o Croc-a-Rock Pronto Vamos lá Vamos lá Croc-a-Rock Vamos do Crunch Já me igualei aos gajos Não é? Cuidadinho Estou a chegar É Clay Nível 44 Não é? Nível 30 para o Croc-a-Rock Top Óbvio que eu vou deixar O Dewott Só para estas batalhas bem específicas Não é? Vou guardá-lo para o líder ginásio Ele tem que subir até ao 32 Já que as outras estão a 30 Aterreza de chão Não vou guardá-lo mesmo Siga Está feito Vai ser ele que me vai limpar o ginásio? Por favor Mano Mas que porra de ginásio é este? Não tem mais nada Eu queria limpar isto tudo Boas mano Ok Aqui está um sozinho É grande isto E está diferente também não é? Mães dois Vai mandar um Ball Toy Eu vou mandar-lhe uma Trinca Abre o Lava Choc Tem bom 30 já Eu não estou a curtir da brincadeira Pronto toma Manda outro Outro Ball Toy Sandile Sandile não curto-se Sandile não curto muito Tenho que mandar um Super Fangs e um Crunch Três ataques e muitos Swagger Estão a mandar um Crunch Estão a mandar um Crunch já Não vale a pena estar aqui a guardá-los Siga Para mim é sempre Mano Como assim isso tudo? É Para mim esquece Jesus Para mim Embargo Snap-down Crunch Eu confiei por causa do Swagger obviamente Portanto Porque deixa-me confuso Mas aumenta um ataque Portanto Tá Voltemos Vamos para cima Deixa lá ver Ainda não usei os elevadores Não planejo usar já Primeiro Quero ver o que tem para aqui Mano isto é enorme velho Já estive aqui Aqui não Boas Deca Já que estou aqui também luto contra todas Não é? Então Se não Drillber Param 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 A tua sua heróia Um Crunch Trinca-lhe Ruane Claws Tá bom para mim? Meto ataque e accuracy Exatamente Faz sentido? Por acaso faz mesmo sentido? Drillber Pronto É a crítica era há bocado Mas tranquilo Diz-se que vai A hora Baltoie agora É o Pascual Crunch Boa 30 30 30 30 30 30 Pronto Já temos os 3 no 30 Top Eu aqui já tive Vamos subir Vamos subir Porque eu aqui não estive Isto acho que é o topo do ginásio já Antes de qualquer coisa Aqui outro É outro maluco mas não podes ver Espera aí É realmente Eu aqui já estive neste andar Ok Ok Como eu aqui não estive Deixa-me ver uma coisa Ok, faltam dois só É este e o do meio Pronto Depois posso usar os diluadores basicamente né? Deve ser isso Bom Aqui é só um E é um Sandile Não curto Debalto 31 Eu já vi que ele vai estar mais ou menos a 34 35 O que já não é mau Atenção Já não é assim tão mau Não tem embargo Não posso usar item Vamos usar mais um Super Fang Ele vai usar Crunch Vai virar-me não é? É Já estava à espera disso Vamos agora usar o Crocorroc Mais uma vez Poupar o Dewott não é? O Dewott vai ser peça fundamental E eu não quero que ele vá muito Para longe em termos de nível Pronto Está feito Boa Crocorroc Pronto Siga Vamos voltar àquele do meio Para este não Porque aqui passa por baixo dele E não é isso que eu quero És tu que faltas né? Pronto E depois já falta o líder Acho eu A não ser que não andar de cima tenha mais gente Mas também Que ginais é este? Está cheio de gajos Drillber? Ok Em princípio Vamos lá Crocorroc É meu Vamos lá Esqueçam Se eu derrotar isto à primeira Vocês são obrigados a deixar o like Já sabem Se eu não derrotar na primeira Vocês fazem o que quiserem Certo? Portanto É isso É isso Mas vocês são obrigados Eu vou derrotar a primeira Vocês são obrigados Então vamos lá Pronto Boa assento para o queimano agora Agora que eu derrotei toda a gente Boa assento para o queimano E Voltar De volta ao ginásio meus amigos Vamos lá Elevador Siga E Ok Pronto estamos aqui E bom Aqueles elevadores Com a portinha amarela Aquilo é uma portinha Não é? Mas Mas vocês perceberam Estes aqui Estes só sobem Que é para eu ver Estão a ver? Pronto Assim eu consigo ver Basicamente Para onde é que eu estou a ir? Vamos por aqui Que eu acho que para aqui tinha algum elevador Não tinha aqui Exatamente Ó Ele sobe Até aqui Estão a ver que é para eu saber onde é que eu tenho que ir? Ih Eu não fui ali ainda Pelos vistos Aqui já vim Eu estou a dizer ali E ali ainda não fui É Eu ainda não fui ali Ah está ali o clay Olha Ai não me faltam aqui algumas coisas? Então vamos lutar com o 3 total aqui Faltas tu não é? Faltas tu man Eu pensei que ele estava a não andar a parte velho Mas não Ele está aqui Estou tudo cego Acenda ela Mas não vou tomar mais ação do Pokémon Agora vou seguir Superfém Mud Slap Vamos usar Crunch agora Boa Eu uso o Crunch também Menos boa Mas Pronto Crunch Então dá Calma Calma Drill Burr Não tem Eu confio Crunch O 4 só que vai ser o primeiro Pokémon que eu vou usar Que é para eu ver Como é que ele começa Vocês já sabem Aquela base Detect Olha os adigues aí Que era adatário Também sei zé Não é esse? Também sei mano Pronto É que eu também sei Não é chato Bom eu tenho que ir Para estes corredores rosas aqui né Pronto É para ali Agora como é que eu vou para aquele Eu nunca estive aqui ó Por exemplo Ah é aqui Cheguei Já sabem A primeira Deixem um like Se não for a primeira Vocês fazem o que vocês bem entenderem Vamos lá Ahn Deixaste uma espera não foi criança? Ok Hora de ver o que é que consegues fazer Let's go São 3 E o primeiro é já O Croc Rock Dival 31 Acessível Vamos usar já assim Vamos usar já assim Incrível Torment Se calhar é obrigável Eu era a usar já Uma poção Porque não né? Deixa eu ver Como é que eu falho num ataque de um pokémon que está a dormir mano? Ahn Crunch As vezes As vezes não consigo entender Pronto Agora vai usar Já acordou Ok usa Crunch Sabia Já fui preparada Já fui preparada Ai Bulldoze Bulldoze Pronto Teve que me virar no fim Vamos com o próprio Croc Rock Quem é que ataca o primeiro caminhão? E eu? O primeiro já fui Portanto 2 para 2 7 Slash Vamos lá Concentra-te Concentra-te Ticou primeiro mano Só? Só? Crush Claw Ok isso já atirou bastante E não me diminuiu a defesa Fica confuso cara da Altaria Ou não Altaria-te A Altaria-te A Altaria-te Já suspeitava Não pode atacar primeiro que eu Ahn Não banha jogo Impossiva Vou perder Vou perder Increível não é? Como é que é possível isto? Como diabos atacou este triás primeiro? Tocou primeiro Vai-se lá entender De volta ao ginásio isto é uma palhaçada Como é que o ex-cadril ataca primeiro? É impressionante mano Como é que é possível isto se quer? Isto é uma burla mano Fogo Eu estou a ser assaltado neste jogo Diga-vos já Eu estou a ser assaltado Eu neste jogo sou assaltado Eu neste jogo sou assaltado Por isso Vamos lá Segunda tentativa Eu sou assaltado neste jogo Opa Sim Ai ai Intimidate Intimidate tem que ir do Waterpulse então Usa lá a propulsão Usa lá a propulsão Pronto Assim já fica Atacam Usa o Crunch Se anda aqui ela ataca primeiro mano Como é que ela ataca primeiro velho? Eu não entendo isso Fazemos o seguinte Joga com calma Super Fang Deixa-os assuar primeiro Isso Calma Eu não sei se Super Fang Não é que é escadril? Como é um ataque do tipo normal Não Se me faço entender Como é um ataque do tipo normal? Não O Penha já abusar ao sensex Pronto Põe isto a abusar Estão a ver Eu não sei se vai tirar a metade da vida Esse é o meu receio Mas calma Mas calma Perfeito E pronto Ainda está a fogo Ainda está fogo Ainda está fogo Aqui foi Marketing Tem a azéia népia Não existe isto Falhou Falhei outra vez Fogo Que o bala que não tira nada aquela bosta Dorme aí um soninho mano Dá-lhe Crunch Antes Eu queria era meter isto no Coisa Não sei se vai Vai atacar primeiro Já estou mesmo a ver Por isso é que eu já vou Preparar isso Fica a dormir Boa Fica a dormir mais uma Se faz favor Se puder ser Mas claro Não fica o Pode ser como se af Deixa ver Calma E falho E falho Não entendo Não entendo Juro por tudo Juro por tudo que eu não entendo mano Eu devia ter usado Revenge Não sei Também é super efetivo Eu já estou a inventar acho eu E Bulldoze Isto tira muita vida não tira Isto tira mais de metade Ainda por cima mano Complicadíssimo 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 Usa esse para mim Se tens coragem campeão A super dá Dá não dá dá A super funciona Não é hiper É super Não Esta Quanto é que tira isto? Mais de metade Mais de metade Eu queria que ele vacilasse Não vacila mano Esquece Testamento tentativa Vamos lá Um Um Hum Uh 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 Water Pulse Pronto, insiste em atacar em primeira, não é? Não sei como Pronto, mais a poção Posso, pois, rezar chão Pois é, daqui Crunch Eu não me consegui inventar um crítico ali, mano, imagina Isto é uma tristeza, velho Consegui inventar-me um crítico ali Como é que é possível? Bora, croc-croc Como é que me inventam um crítico ali, mano? Crunch Bulldoze Mano, este Bulldoze é forte, velho Mais um Bulldoze Ai, vai-me virar, vai Mano, olha esse Bulldoze, mano Viva-lho, pá Que shit Mano, este jogo está Ai, estava tirado de sério, mano Porra Vai ser a série toda assim? Hum Vai ser Vai ser Que bitte Porque 돼요 E Se ät E Tá Tento Tento Com Tento 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 Porra Manda lá o Slash Que esteja a mandar E agora manda-me um mitoclon Parece que adivinha Fogo Mete-me um ódio que não tenho noção Vocês Mete-me um ódio que não tenho noção Ainda falta usar o Bull 12 E aí Onde vem ele Não vacila o cara do Atário Ah não me toque logo Não é só Bull 12 Não vale a pena comentar Pois não Pronto É isso E falho mano Como é que é possível Ai meu Deus Como está a tirar tanto do sério Este jogo Ai mas tanto Mano Ai mas de uma maneira Minha bala Muita bala Muita bala Aleluia! A ideia que é, é básica. Quase saco a P7 agora. Tenho que ter cuidado com a hiperpoção. Deixa eu ver se eu consigo ganhar um tempo. Não, porque falhei, não é? E falei o quê? Duas vezes. Incrível. É meu apadeiro? Hum. Isto aqui é revenge, mano. Eu não estou a ver outra maneira. Passar turnos que o Croc-Rox não lhe tira a vida. Bom doce. Agora acabou comigo. Não tem tempo de dar um sound attack para ver se ele diminuía a accuracy, não é? Tudo o que tens é que se cadereu. Já está! Que cara de otário, mano. Tu realmente tens algo? Ok. Pronto. Treinadores que se acham os balentões aparecem aos molhos. Hum. Aqui. Toma isto. Está ali. Está ali. Está ali. Está ali. Está ali. Então esta é a tua quinta insígnia. Os para a camada tem nível 60 vão obedecer-te. Aqui. Pega isto. É mesmo? Já é quinta insígnia? Fua. Bom, suponho. Vem para aqui. Ah. Isso abre? Oi. Ok. Bons dançarinos. São corciais para pôr um show bom, não é? Não sei o que quer dizer com isso, campeão. Conseguiste insígnia também? Sabia que conseguias. Sabes? Os meus parceiros são a razão pela qual eu consegui esta insígnia. Mas tenho a certeza que há mais que nos conectam do que para qualquer bolas, não é? Ahn. Ahn... Ahn. Então... Se isto é tudo, os sentimentos do Parloin roubado nunca... Ahn. Vão ser o que eram Oh então vocês dois conhecem-se Vocês dois não são maus Quero vos mostrar algo Espera Lembre-me agora Clay Porquê? Qual é a razão? Porquê que tu perdoaste a timblasma? Há sempre espaço Para as pessoas crescerem e mudarem E se há Algo que eu acho que está certo Então Tens que Rejeitar todos os pensamentos e opiniões Do que os teus próprios Isso pode ser perigoso Será que isso é um daqueles compromissos Que os adultos supostamente fazem? Não interessa Eu vou lutar contra a timblasma Oh sim O que é que querias mostrar? Já ouviram falar do Torneio Mundial do Pokémon Treinadores de todo o mundo Juntam-se para ver quem é o mais forte Então Vou-vos esperar Aqui a Sul Ui É aqui a Sul Um torneio que decide quem é o mais forte Certo Hora De um treino especial Bom não há tempo para mais Já dizia que chega Próximo episódio E vamos então para a Sul E vamos ver o que é que há ali Por isso vá Fiquem bem Espero que tenham gostado Não se esqueçam Do likezinho Da inscrição Que é importante E Fiquem bem Até a próxima Fui Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma